Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal mais cresce no Brasil. Pessoal, o vídeo de hoje é um bate-papo a respeito do que aconteceu ontem aqui no canal, onde eu fiz um vídeo que eu perdi mais de 250 inscritos e eu também fui completamente irriteado por eu achar, por eu ter um devaneio de que eu poderia dar a minha opinião sincera como água de rocha, como licor de quem não tem minidite séptica, como diria o nosso saudoso Enéas. E eu acabei sendo muito criticado por ter mudado, mudei, perdi essência, agora sou desumilde, eu já não sou mais o mesmo, agora o sonismo é maior do que o humanismo no canal, e mais um monte de besteira. Parece que eu, porra, cutuquei ali o demônio com a vara curta e ele abriu as portas do inferno e todo mundo invadiu o meu canal e as pessoas começaram a falar um monte de besteira, óbvio e sem nenhum argumento, porque eu duvido que alguém consiga derrubar algum argumento daquele vídeo ali. Só teve um cara que realmente, e o argumento dele foi muito bom, ele falou assim, cara, agora os RPGs ocidentais estão todos na mão da Microsoft. Falei, caralho, é, realmente, beleza. Esse argumento foi realmente muito bom. Mas, a minha opinião sobre os jogos da Bethesda, ela é muito clara, sempre foi. Tem vídeos de três anos atrás, eu criticando a Bethesda. A Bethesda, na minha opinião, só faz jogo ruim, como eu falei, mas jogos que tem um apelo popular muito grande. Então, eu fiz a comparação lá, que era uma comparação que o maluco comentou no meu Facebook, né? Falou assim, ah, pra você ter uma ideia, a Marvel foi comprada por 4 bilhões, pela Disney. E eu pensei que, caraca, o cara tinha tirado aquilo ali do, sei lá, do, só ele sabia dessa informação. Mas, todo mundo tava dando esse exemplo. E como eu aqui não assisto, sou igual o Joe Ramon, não assisto porra nenhuma, eu não sabia que tava todo mundo usando essa porra. Depois, todo mundo veio falar, caralho, tá todo mundo falando essa porra, todo mundo falando essa porra. Mas, a comparação é muito boa, porque a Disney comprou a Marvel, que só faz filme merda. Me desculpa se você gosta de filme idiota, de herói, de criança gorda, que bate no pai. Se tu não compra o Kit Kat da criança gorda lá antes de entrar no cinema, ela dá na cara do pai na fila, já, né? O Pipocão, com a Coca-Cola, com a M&M. Se você gosta dessas merdas, desse filme bobo, foda-se, o problema é teu. O exemplo é muito válido. E a mesma coisa acontece com o Star Wars, que a Disney também comprou. Que era até maneiro os primeiros três Star Wars, né? O 4, 5, 6. E depois veio um, dois e três ali, beleza. E depois veio aquele primeiro, eu falei, caralho. Aí depois veio o segundo, eu não consegui ver. Mas, cheio de piadinha, cheio de besteira. E ganhou muito dinheiro com isso. São séries muito populares. É a mesma coisa dos jogos da Bethesda. Que são ruins, mas as pessoas jogam, gostam. O cara fala, nossa, muito bom o Doom aqui, cara. Um jogo incrível de matar demônios. Se você gosta daquela porra lá, cara. Caralho, é um jogo que começa o cara no mundo. Porra, os demônios estão enfadindo a Terra. Desce lá, e o cara desce. Aparece dentro de um calabouço com a arma. E começa a matar todos os demônios lá, ouvindo o rock and roll. Ou então o Fallout. Que tem vídeos aqui de três anos atrás, já eu criticando o Fallout. Que o mundo acaba, cai uma bomba atômica. Mata a mulher do cara. Roba uma criança do cara. O cara não esboça nenhuma reação. Nenhuma reação. A cara do maluco, o maluco não solta uma lágrima. Esse é o Fallout 4, né? Se vocês gostam dessas porras, é um prato cheio. O que a Microsoft fez. Agora, não venha chegar aqui no meu canal. E me acusar de ter mudado. De ter virado tudo aquilo que eu sempre critiquei. Ó, vai se fuder. Primeiramente, antes que eu me esqueça. Porque ontem, só na live de ontem. Lá na Twitch. Eu mostrei pra galera um vídeo. E falei assim, ó. O dia que vocês me virem fazendo isso daqui. E foi um vídeo do Wolfenstein Youngblood. Que é simplesmente ridículo. Ridículo. Aquilo ali é um afronto. A todo mundo que jogou o primeiro Wolfenstein. Lá de 1991. Que jogou o Wolfenstein de 2006. Que jogou o Wolfenstein de 2009. E até aquele outro Wolfenstein. O penúltimo. Que era até aceitável. Era ruim porque era igual ao Doom. Mas dá pra jogar. Dá pra jogar. Pelo menos tem uma história. Decente, diferente do Doom. Decente, entre as. Mas o Youngblood é simplesmente ridículo. Do a menina empoderada. Sem graça. Cheio de piadinha ridícula. De filmezinho de herói. E uma gameplay merda. E todo mundo elogiando. Todo mundo elogiando. É unânime. Na internet. É unânime. E aqui. Eu sempre. Vou dar a minha opinião. Alta e clara. Eu não gosto. Eu acho merda. E não tem ninguém. Que vai chegar aqui. A não ser que você consiga me convencer. Do contrário. Eu falo. Caralhão. Realmente tá errado. Caralhão. Realmente o jogo é foda. E já aconteceu isso aqui várias vezes. Já aconteceu isso várias vezes. Só que eu acho muito difícil. Acontecer com. Por exemplo. O Wolf. O Youngblood. E todas essas outras porcarias. Da. Da Bethesda. Tirando. O Skyrim. Que eu vejo muito potencial. Acredito que o 6. Será um grande jogo. E também o Evil of Him. Que eu falei aqui. No canal. Que eu acho uma série. Espetacular. Sensacional. Sem tirar nem pôr. Ali. É um dos jogos. Que eu não consigo. Botar a mão. E falar. Não. Esse aqui tinha que melhorar. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Mas a galera. Hateou. Do mesmo jeito. Eu já não assisto. Absolutamente nada. Do que tem no YouTube. Nada. Nada. Por que Baltar? Por que eu não gosto? Eu não vejo mais. Não vejo notícia. Eu vejo a noticiazinha lá. Pelo. Pelo Twitter. Pergunto aos caras lá. No Discord. Dos Prime Secreto. E eu dou a minha opinião. Sobre aquilo ali. Por que? Porque. Cara. Eu não tenho paciência. Para a passação de pano. Para o cara que fica. Que fala por cima. Que o cara que vai elogiar tudo. Então. Eu não vejo essas merdas. Eu simplesmente não vejo. Faço o meu aqui. Foda-se. Se vocês estão. Se vocês vão gostar. Se vocês não vão gostar. Mas a opinião é sempre clara. Clara e sincera. Filho. Eu não gosto da porra. É uma merda. É uma merda. Pronto. E acabou. Não vem dizer que. Se a Sony comprasse a Bethesda. O Baltar ia gostar dos jogos da Bethesda. Não ia porra. Você já viu jogando algum jogo de primeira pessoa da Sony? Você viu? Ah Baltar mais. É porque é primeira pessoa que é ruim. Não. Já falei várias vezes. Se você segue a porra do canal. Você sabe. Então os caras ficam igual uma moçoila. Chorando. Baltar. Você decepcionou o meu coração. Eu estou muito magoado. Porque em 2017. Quando você seguia o canal. E você ficava segurando a porra da caneta. A caneta está aqui. Filha da puta. Está sempre aqui. Porra. Aí você mudou. E agora o meu coração está magoado. Porque você. Tudo que é da Microsoft. Você fala mal da Microsoft. Eu uso o sistema operacional da Microsoft. 90% do dinheiro que eu ganhei na minha vida. Foi tudo por causa da Microsoft. Você acha que eu estou falando mal da porra da empresa? Porque eu estou de briguinha de guerra de console? Porra. Não fode caralho. Bande de cara velho falando babaquice aí. Na internet. De briguinha. De videogame. Que a Sony fez isso. Que o Wi-Fi 5 é melhor que o Wi-Fi 6. Que a geração acabou agora. Porra. Caralho. Não tenho tempo para essa merda não cara. Eu quero só jogar jogo bom. Só isso. Se a Microsoft tivesse pego a Bethesda e falasse assim ó. Não. Acredito que isso até possa acontecer. Acredito até que isso possa acontecer. Pegou a Bethesda? Agora nós teremos. 10 franquias novas. Caralho. Puta que pariu. Agora sim. Caralho. Agora sim. Vai ter o Evil 3 em 1, 2, 3, 4. Vai ter um outro parecido lá. Caralho. Tipo Resident. Vai ter jogo de terror em terceira pessoa. Vai ter jogo tipo Silent Hill. Vai ser foda. Agora é pegar o Doom. O Quake. O Prey. O Rage. O Deathloop. Que vai ser mais um lixo também. O Dishonored. O Fallout. Tudo bem. O Fallout beleza. O Fallout tem salvação. E levar tudo para o Xbox. O que a diferença faz? Para mim não faz nenhuma diferença. Para mim não faz nenhuma diferença. Eu entendo. Porque eu vou jogar melhor que vocês ainda. Eu vou jogar melhor que vocês. E eu nem tenho o Xbox. E vou jogar melhor que vocês. Nem vou jogar melhor que o Series X. Vou jogar melhor que o Series X. Eu não estou. A única diferença. Realmente ali. É que. As pessoas. Quem tem os consoles da Sony. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar caro por esses jogos. Vai ter que pagar caro por esses jogos. Para mim. Esses jogos. São jogos que eu nem. Quando aparecer na promoção lá. De cara. De. De. Dez reais. Cinquenta reais. Eu comprava lá para testar. Só isso. Só isso. Tirando o Fallout. O Skyrim. E o Evoi Fihim. E agora. Os caras. Da Microsoft. Vão ter acesso. A isso por um real. Ou treze reais. Sei lá. Ou vinte e nove reais. Aumentou aquela porra. Foda-se. É um dinheiro que foda-se. É um dinheiro que foda-se. É um dinheiro que foda-se. E a Microsoft vai fazer. A Sony. Os caras da Sony. Pagar a conta. Eu não sei se isso vai dar diferença. Se isso vai dar jeito. Eu não sei se tinha necessidade. De comprar a empresa. Se fosse pensando só nisso. Não. Estamos pensando. Só em pegar esses jogos. Que são. Trunfos. São jogos grandes. Da indústria. E botar aqui na Microsoft. Para chamar a gente. Se a gente está pensando só nisso. Eu não vejo sentido. Agora. Se está pensando em criar. Outros jogos. Outras franquias. Franquias novas. Porque está todo mundo. De saco cheio de Doom. Aliás. Não. Aliás. Não. Baltar. Você está de saco cheio de Doom. Você está de saco cheio. De jogo merda. E só você. Porque está todo mundo feliz. Com a porra toda. Qualquer coisa. Que nego dê para você. Vocês gostam. FIFA é igual. Foda-se. Vou pagar 300 reais no FIFA. O PES mudou. Não. Mas nego está falando. Que ficou uma rápida. E acabou a trombada. Vou pagar 180 no PES. Ah. Mas no PC. Vou pagar só 90. Foda-se. O cara vai lá. E paga porra. Um monte de jogo. Reaproveitado. Da própria Bethesda. A pior de todas. A pior de todas. O cara vai lá. E pega. O Warcraft 3 Reforged. Uma merda. Um lixo. O cara vai lá. E joga. Então o nego está sempre assim. Joga. Streama. Aí o streamer recebe. Porque eu recebo proposta. Aqui. Para falar de jogo merda. E não faço. Vídeo. Então o nego recebe. Aí vai lá e fala. Nossa. Que jogo maneiro. Nossa. Muito divertido. Olha cara. Você precisa jogar esse jogo. E a lojinha. E já está funcionando. Então. Esse tipo de conteúdo merda. Que vocês dão valor. Está cheio. Na internet. Cheio. Todos os canais. Você pode ir em todos os canais. Que todos eles estão falando de jogo merda. Estão falando que jogo merda. Vai ser bom. Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Odyssey. O Watch Dogs e Legend. Está todo mundo falando que esses jogos vão ser incríveis. Todo mundo. Todo mundo. Então vai para esses canais. Porque o meu canal aqui. Eu sei que o meu canal é de nicho. O meu canal é para quem gosta. O meu canal é para quem o cérebro ainda não fritou. O meu canal é para quem quer usar o cérebro para entender. Que as empresas estão simplesmente se aproveitando de vocês. Aí volta. Qual é o problema de se aproveitar? Para mim nenhum. O problema é que pode se aproveitar de quem é trouxa. Foda-se. O problema é que eu não tenho mais grandes jogos para jogar. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema é que destruíram o FIFA. O problema é que o PES vai caminhando a passos de formiga sem vontade. O problema é que a Microsoft encostou o Alan Wake. O problema é que a Capcom cagou o Resident 3. Aqui a Ubisoft zoou todo o Watch Dogs que já era ruim. Desde o início. Agora chegou no ápice da ruindade. E representa tudo o que há de ruim no mundo dos jogos. Aquilo ali. O problema é que os jogos estão ficando rosas. E não tem ninguém falando nada sobre isso. Está todo mundo gostando. A NVIDIA lançou uma placa. O nego está testando a placa. Nos jogos de 3 anos atrás. Que comprou. Que comprou os jogos de 3 anos atrás para rodar na placa antiga. E não rodou. Porque não rodava. Ray Tracing. Sei lá. E agora os caras... Não. Agora a gente vai jogar o Shadow of Tomb Raider. Shadow of Tomb Raider acabou, filho. Acabou. Todo mundo já zerou aquela merda. Ah, mas o Metro Exodus agora está funcionando em 4K. Foda-se. É ruim até em 4K. O boneco fala em 4K? O boneco parece um cara que não é retardado? Que recebe uma ligação. Ele responde a ligação? Não. Em 4K não funciona essa porra também. Então, caralho. Eu estou igual o cara da Scalp. Eu estou cansado. Só essa babaquice. Porra. Caralho. Se é dessas merdas que vocês gostam, vai para o outro canal, filho. Foda-se. Foda-se. Aqui eu vou dar sempre a minha opinião. O Xbox Series S é maneiríssimo. É foda. Caralho. Você vai pagar mais barato que o console da Sony. E você vai ter acesso a todas essas merdas que você gosta. Você gosta? Caralho. Pega essa porra e joga. Não é disso que você gosta? Pega essa porra e joga. O Series X, para mim, foda-se. Para mim, não vale a pena. Só se for jogar um jogo bugado da Bethesda em 4K. Não vai funcionar direito no Series S. Beleza. Mas para mim, por mais que as coisas estejam ficando muito difíceis para a Sony. E não tem... Caralho. Qualquer um consegue enxergar isso. Qualquer um consegue enxergar. Que o modelo da Sony, diante da Microsoft, vai se tornar inviável. Que é uma que eu só estiver comendo por aqui, comendo por aqui, comendo por aqui. É uma empresa que pode chegar ali e dar 7,5 bilhões numa empresa merda, como a Bethesda, e me manda, vai falar, vamos pagando, pegando isso aqui. Quem é que vai pagar a conta? Vocês vão pagar a conta. E os caras da Sony que vão pagar a conta. Quer jogar merda da Bethesda em primeira pessoa? Vai pagar. Vai pagar caro por isso. Não pensa que vai ser exclusivo. Os caras estão brigando. Aí vem o contrário, a idiotice, porra, invertida. Os caras estão pedindo, tem gente pedindo para a Sony comprar a Konami. Vai ficar uma briga de quem compra o estúdio que está lá fudido. Fica uma briga. Agora, tipo assim, se a empresa comprasse, a Microsoft comprasse a Konami, caralho. Aí eu ia ficar feliz. Fala que a cara comprou a Konami. Vai acertar o Pro Evolution Soccer, Microsoft? Vai ou vai botar o multiplayer para 4? No Pro Evolution Soccer. Porque a Microsoft tinha o futebol antigamente. Os fãs da Microsoft nem sabem. Nem sabem, né? Nos anos 90 a Microsoft tinha o Microsoft Futebol. Mas o nego não sabe dessa porra também. Acredito que a maioria não saiba disso. Se você procurar na internet, você deve encontrar. Então se pegar as porra para consertar, beleza. Beleza. O problema é que para mim a Microsoft precisa mostrar. Mostrar coisas novas. Jogos novos. Não vai me convencer trazendo um Doom por um real. Foda-se. Eu não pago nem um real no Doom. Não vai ser assim que a Microsoft vai me convencer. E eu deveria estar feliz. Porque eu tenho a porra do PC. Eu vou pagar a porra do Game Pass lá. Que eu estou pagando aquela porra já. Há dois anos. E eu nunca joguei. Nunca zerei nenhum jogo. Zerei o Ori. Que é da Steam. Zerei o Ori que é da Steam. Você simplesmente não pode criticar o que você... Eu esses dias... Eu contei essa história na live também. O meu cunhado ele jogava o Xbox 360. Depois ele começou a trabalhar para caralho lá. Montou uma empresa o caralho. Teve filho. E ele não comprou outro console. Aí ele falou assim... Depois que eu comprei a televisão. Ele falou assim... Porra, tu tem o Forza Horizon aí? Eu falei... Tenho, porra. Ele falou... Baixa aí o caralho para eu jogar e tal. Eu falei... Ah, vou baixar. Aí acabou que eu não baixei no final de semana. E no outro eu baixei. Ele, caralho, jogava muito o Forza na época do 360. Cara, caralho. O jogo era muito bom. Eu peguei e botei para ele. Aqui. Aí ele começou a jogar. Aí ele, caralho. Porra, estranho, né, cara? Esse controle do carro, né? Eu falei assim... Vai jogando aí, né? Aí quando eu vi ele estava correndo no meio dele. E porra, pode ter que ir nessa porra. Ele estava correndo no meio da floresta. E o caralho. Aí o carro dele entrou na cachoeira. E ficou preso assim... Na cachoeira ele falou assim... Caralho, o jogo é uma merda. O carro está correndo dentro da porra da água. Aí eu falei... Caralho. Eu também acho uma merda, Forza. Eu vou te mostrar um jogo que você vai gostar. Peguei e botei o Project Cards para ele. Ele falou assim... Caralho, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Eu não estou falando de... Ah, o Forza tem aquela história. E o caralho. Que é até maneiro aquilo ali. A minha namorada gostou... Daquilo lá. Mas em relação ao controle do carro... Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Nem o motosport. E agora o que o nego fez com o Project Cards? Botou o jogo rosa também, porra. O nego botou o jogo rosa também. Então, cara, ó... Se você é um cara mais crítico que nem eu... Saiba... Saiba que aos poucos você está sendo expelido. Expelido. Dos jogos. Vai sobrar um ou outro jogo... Para você... Que vai sair de vez em quando. Que provavelmente vai estar no Playstation. Que provavelmente vai estar na Sony. E você vai ter que ter o teu poderoso ali... Que você pagou 5 mil reais... Para jogar um jogo... A cada 3 anos. Um jogo grande a cada 3 anos. Se não é que a Sony tem lançado alguns jogos grandes. Mas caro pra caralho. Caro pra caralho. E não são tantos jogos assim. A Sony está tentando... Trazer esses serviços aí e tal. Para quem... Não teve o PS4... O PS5 é sensacional. Agora... Porra... Igual quando eu estava conversando com o Alexandre Zibbert. Aqui no canal. Ele falou... Eu quero comprar o PS5. Porque eu não tive o PS4. É a mesma coisa que eu. Eu quero comprar o PS5. Para quando eu tiver... Para quando os jogos estiverem rodando... Caralho. É 1080p. 60 quadros. Caralho. Eu jogar todos eles. Porque eu queria jogar todos os jogos. Por isso que o cara... Teve o cara que mandou o console aqui para o canal. Falou... Baltar. Eu via você sempre falando que queria jogar os jogos da Sony. O Uncharted. O Last of Us. Você sempre falou essa porra. Eu vou te dar o videogame para ver... Para ver qual é a sua opinião. Sobre os jogos. Eu sempre falei que queria jogar aqueles jogos. Sempre falei. Só que eu estava esperando eles rodarem em 60 quadros. Como o Uncharted 4. Que roda em 30. E eu senti muita dificuldade. No início. Não prejudicou a experiência. Mas eu senti muita dificuldade. Porque eu saí até do... Dos três primeiros. Que rodavam em 60. E também do... Do Last of Us. Do primeiro que rodava em 60. Então eu sempre falei essa porra. Sempre quis jogar. E agora para o cara que... Agora para o cara que jogou... Que tem o PS4. Que jogou todos os jogos. Que tem o PS4 Pro. Caralho. Você só vai comprar o PS5 agora se você for muito insistente, cara. Só se você for muito insistente. E a mesma coisa na minha opinião. Para os consoles da Microsoft. Só que a diferença é que os consoles da Microsoft agora... Se eles serem. Ele vai rodar um jogo um pouco melhor do que o One. Eu acho. Né? Eu não sei. Não sei. Mas para o cara que tem o One também. E que tem o One X. Eu não vejo necessidade nenhuma. De trocar para esses consoles de nova geração. Até porque as empresas estão falando que... Esse é o macacão do X, filho. Ele vai sair no Xbox Series X. Vai sair no One. Vai ficar 10 anos ali de conteúdo. Você vai poder jogar essa porra aí. Infinitamente. Como você quiser. Então na minha opinião, cara. Só se você for muito insistente. Só se você for muito insistente. Quando eu vi lá. Na live. O... O Max Morales. Na live da Sony. Eu falei. Porra. Esse boneco é o mesmo boneco. Do... Do outro Spider-Man. Aquela andadinha dele assim. De lado na hora da luta. Que eu reclamava aqui no canal. Falei. Aquela porra é a maior coisa. Se você botar o Max Morales de Spider-Man. E o Peter Parker de Spider-Man. Você não sabe quem é quem. Pelo que me pareceu. O jogo mostrou vários golpes novos. Lá do... Do cara e tal. Beleza. Mas quando o boneco andou ali. Eu falei. Ó. Essa andada aí eu conheço, filho. Essa andada aí eu conheço. Vocês não vão me enganar com essa merda não. Né. É o mesmo jogo, né. É o mesmo jogo. Então, cara. Ó. É isso aí, cara. Eu só tento aqui no meu canal. Reclamar daquilo que eu acho. E tá errado. Né. Os caras reaproveitarem. Porra. A maior parte do jogo. Sem dar atenção aos detalhes. Sem dar atenção àquilo que era ruim. É o mesmo jogo. Com uma nova história. Pra mim essa porra não cabe mais, cara. Pra mim essa porra não cabe mais. Se o Spider-Man for igual. O Max Morales for igual ao outro. Eu vou ficar puto, cara. Eu vou ficar puto. Né. Se o... A mesma coisa lá do Hala. Pô. Tô esperando pra caralho pra ver esse Hala. Que todo mundo fala que é... Que é incrível. Que não sei o quê. E eu acho uma merda. Eu acho uma merda. Eu acho uma merda. Todos. Ah, Valta. Mas o... O Envolved lá. O Envolved não. O Hala Master Chief Colette. O cara pediu pra eu jogar aqui. Porra. Eu joguei 5 minutos. 5 minutos. Eu só aguentei 5 minutos daquela merda. E é uma merda. É um FPS merda. E ontem no próprio vídeo da Bethesda. Eu falei. Porra. Tem um FPS que é incrível, cara. Que ninguém jogou também. Vocês não jogaram. O... O Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth. Ninguém jogou aquela porra. Duvido que vocês tenham jogado aquela merda. E era um jogo do 360. E o jogo é sensacional. Sensacional. Um dos melhores jogos em primeira pessoa que eu joguei. Então o problema não é ser primeira pessoa. O problema é ser primeira pessoa merda. E quando eu vi o ralo lá. Caralho. O cara tá dentro da nave. Porra. Maneiríssimo. O cara discutindo com o outro. O robô vai lá e pega e bota aquela porra na cabeça. E eu achei o jogo meio cartunizado. Mas achei bonito. Não tinha problema nenhum ser cartunizado. Aí o cara não. Porra. Vou sair. Me espera aqui. Ele sai. Caralho. Começou o jogo. Pega a arma dele. Vai andando. Pega um carro. Sai correndo. Os bonequinhos. Atirando. E o caralho. Que porra é essa, cara? O cara chegou no planeta do nada. Caiu ali. Cara. Já saiu. Foda-se. Pegou a arma dele. Caralho. Vai correndo. Pega um carro. Pula. Aí um monte de boneco atirando. Caralho. Sensacional. Sensacional. E as pessoas acham razoável. Não. É razoável. A família do cara lá do desonor de morrer. E o cara não soltar uma lágrima. O cara não se desesperar. O cara não voltar na casa dele. Ver tudo destruído. E se ajoelhar no chão. E falar assim. Caralho. Ó Deus. Ó céu. Por que fizeste isso comigo? Por que não me levou junto, senhor? Não. O cara chega lá. Sobrou alguém vivo por aqui? Nesta cidade? Aí o robô fala assim. Sobrou algumas pessoas. Então vamos procurar. Aí vai andando. Caralho. Ruim primeira pessoa. E ruim terceira pessoa também. É uma foda, né? Os elementos de RPG. Foda-se. Não funciona. Aquela porra de você selecionar. O jogo virou um FPS, cara. O jogo virou um FPS. E você pode pegar o Walter Woods aí. Que é a mesma coisa do Fallout. É a mesma coisa. Só não tem primeira pessoa. Porque seria foda, né? Botar um... Botar... Só não tem terceira pessoa. Seria foda botar uma terceira pessoa merda. Igual era do Fallout hoje em dia, né? Mas em 2016 ainda deu ali. Pra fazer isso. Então pessoal. O vídeo de hoje. Era sobre isso. Se você não gosta do conteúdo aqui do canal. Mete o pé. Né? Não vem dar uma de caralho de... Homem traído, não. De mulher traída aqui no canal. Chorando porque o Botan mudou. O Botan no Silky. Perdeu esse... Não vem com essa merda, não. Como se mudar fosse ruim. Como se mudar fosse ruim. E eu nem acho que eu mudei. E eu nem acho que eu mudei. Você que assistiu pouco. O canal. E não virou Prime. Vira Prime lá na Twitch. É nós. Tamo junto. Até a próxima.